Meu Corinthians me deixa contente Quando joga o coração alegre Eu sou timão, sou feliz, sou maloqueiro, sou coringão Desde pequeno eu sempre apoiei E para sempre vou te amar Corinthians você é tão especial para mim Com você não importa onde for jogar A seu lado contigo estarei por todos os caminhos Esse bando te conduz Coringão você é meu viver O meu coração só bate por você Se for para o além Pra demonstrar o amor Nós vamos estar lá Meu alegre coração palpita O Corinthians é a minha herança Eu sou timão Esse amor nada supera Vou te amar por toda a minha vida Ser Corinthians é o meu destino Eu sou timão Sou feliz, sou maloqueiro, sou coringão Vamos compartilhar aí, vai Corinthians